Falta do tempo A emoção, tanta incerteza E o coração manda na cabeça E seus abusos e cartas na mesa Será que queres ouvir? Fica Mais um segundo Fica Bem lá no fundo Fica Sabemos tu queres Eu bem sei tu queres Bem sei tu queres E fico noites sem dormir Louca de tentar saber O que mais posso fazer Fico à procura Algo alguém, uma cura Penso que és tu sem censura Quero a tua alma toda nua Tanta emoção, tanta incerteza E o coração manda na cabeça E seus abusos e cartas na mesa Será que queres ouvir? Fica Mais um segundo Fica Baila no fundo Fica Sabemos tu queres Eu bem sei tu queres Eu bem sei tu queres Eu bem sei tu queres Tanta emoção, tanta incerteza E o coração manda na cabeça E seus abusos e cartas na mesa Será que queres ouvir? Fica Mais um segundo Fica Fica Baila no fundo Fica Fica Sabemos tu queres Eu bem sei tu queres Bem sei tu queres Fica Mais um segundo Fica Baila no fundo É Fica 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 Eu bem sei tu queres Fica Fica